Salve aí família, Felipe trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E no vídeo de hoje, mano, estamos aqui no Captor Clash Família, eu vou tá passando algumas dicas pra vocês aqui, mano, no Captor Clash É... e comenta aí se vocês gostam, rapaziada, de Captor Clash aqui no canal, cara Hoje eu vou passar uma dica pra vocês, mano, daqui da loja, beleza? É... eu já tô com mais de 10 dias de login no jogo Quem disse que isso é problema meu? Eu vou tá passando também algumas dicas pra vocês, tá ligado, mano? Não É, pra quem for novato aqui no jogo e não tiver pegando, tipo, muita ainda dica do game, tá ligado? Eu vou tá passando dicas pra vocês aqui, beleza? É simples e fácil, o jogo tá muito da hora de se jogar, cara Vocês já tão vendo ali que eu tô com 10k de diamante, tá ligado? Eu tô com 10k de diamante ali, cara, juntando no farm, rapaziada, no farm Meus equipamentos estão, tipo, full set aqui, tá ligado? Tem um no oito já, já tá... mano, começando a ficar difícil, rapaziada Começando a ficar difícil Chegou também aqui, ó, o evento do Bell The Lonely Wolf, tá ligado? Onde tá dando ele gratuito aqui, mano, ó, no final, ó, vocês completam as missões aqui Tudo, tá ligado? Não é necessário fazer essa missãozinha aqui de gastar 200, tá ligado? Eu acho que não é necessário, você completa aqui no free de boas, tá ligado? E aí você completa, mano, vai até o dia... o V7, dia 29, ou seja, esse mês até o dia 29 desse mês, tá ligado? Eu vou ver aí se eu consigo completar ele Eu vou tá trazendo também PVP pra vocês, cara É o jogo que eu tô mais jogando nesse game aqui, tá ligado? Sim! Enfim, rapaziada É a atividade de novato, mano A minha atividade de novato, eu já peguei a Renia, tá ligado? Aham, sim Você chegando a 800 pontos, tá ligado? Fazendo missão todo dia, ó Praticamente você completa isso aqui fácil, mano Só é jogar o jogo, tá ligado? Ou se você não completou uma missão, ó, aqui, ó Se você não completou uma missão Você vem aqui, clica nela E aí ele já vai te jogar pra missão, tá ligado? É muito simples, cara Você completando isso aqui tudo, você ganha bastante fragmento, cara Ganha bastante fragmento fazendo atividade de novato, beleza? Você ganha muito fragmento Aqui também no Recrutar Tem uma missãozinha, ó Que é dela, ó Tem missão dela pra fazer, tá ligado? Pegar grátis todo dia Essa personagem aqui também tá dando gratuita Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, cara Na verdade é Tô passando dicas, mas o conteúdo É a gente focado lá na loja, tá ligado? Eu vou passar algumas dicas lá na loja pra vocês, cara Vou mostrar pra vocês o que é interessante Você estar pegando aí, o que compensa Porque pode vir É... Novo Ninja S aí, tá ligado? Aqui no... No banner aqui E vocês tem que tá gastando diamante, tá ligado? Por isso que eu tô juntando, cara Eu tô juntando pra quando eu vir uma coisa Interessante de se pegar e eu gastar, tá ligado? Essa personagemzinha aqui do banner, ó Tá dando gratuita, mano Tá ligado? Tá dando gratuito Você gira aqui 10 E... E pega ela Inclusive quando você completa 50 fragmentos Você ganha ela por um dia, ó Vocês podem ver Eu ganhei ela por um dia E eu ganhei o Bell Também do evento novo dele Aqui, ó A Renia Eu peguei gratuita, mano Fazendo o evento da atividade de novato Beleza? Eu tenho vários personagens, cara Inclusive Tenho alguns 5 estrelas Que já, ó A minha Cecília Já tá 5 estrelas Full grátis, tá ligado? Full grátis aqui ela A minha... A Anika A Anika Já tá 4 estrelas Beleza? Full grátis Full grátis Tá ligado? Tem outros personagens aqui 3 estrelas Essa daqui já tá 4 estrelas Tenho que correr atrás de outros aí também Beleza? Pra tá colocando mais estrelas nesses daqui Cara, ainda falta muito personagem Pra me desbloquear aqui, mano Tá ligado? Falta muito personagem mesmo, velho Inclusive Eu acho que esse cara aqui, ó Tem lá na loja, mano Tá ligado? Então, tipo Eu acho que meio que compensa pegar ele Vamos lá, mano Vamos ver aqui, ó A primeira loja, rapaziada Loja de temas Esse aqui já mudou, tá ligado? Eles sempre ficam mudando essa loja aqui, mano Tá ligado? Eu acho que todo dia Ou toda semana Luz aqui Acho que é todo dia muda essa loja, velho Aqui, ó Vocês tão vendo o tempo ali Ali, reseta, ó Todo dia reseta aí, mano E... A loja reseta E entra coisas diferentes aqui na loja, cara Mas aqui, mano Realmente Não tem o que pegar, tá ligado? Aqui, realmente Não tem o que você pegar, ó Baú de orbs Level 3 Esse aqui Pô, velho Tá ligado? Esse aqui você farma Tranquilo aí É... Isso aqui tudo você farma Não vale a pena pegar, não Tá ligado? É recomendado aí Muitas pessoas falam que não é, tipo Recomendado pegar Isso aqui se fosse por diamante, cara Até dá pra pegar Mas é por... Por joia roxa, tá ligado? Então não tem como a gente pegar Beleza? Só quem recarrega consegue pegar Mas quem, tipo Quem tiver condições de recarregar Pode pegar Porque ela é muito boa, velho Essa besta aqui, ó Ela basicamente dá um impulso pra frente É... Dá um dano no cara E joga ele pro lado, tá ligado? Pra sua direção Então é muito da hora, velho Tem isso aqui Isso aqui Cápsula médica Isso aqui eu não tô ligado muito O que que é, não É um meca Isso aqui é um meca É uma cápsula médica Uma cápsula médica Um meca em forma de cápsula Projetado por Sicília Diferente dos mecas de combate A função observada da cápsula médica É R É fornecer Fornecer serviços médicos de emergência Para heróis que ficaram feridos em batalha Olha que legal Hum, então ela basicamente deve curar aí, ó Essa daqui eu nunca testei ainda, tá ligado? Não testei ainda Mas quem for cast, vale a pena pegar, tá ligado? Porque tá muito barato Olha isso aqui, velho Tipo 635 Por 250 O meca E o 980 Pela Outra meca também, tá ligado? Vale muito a pena, mano Quem tiver recarregando aí Só é sentar o ar E comprar esses dois aí Que vale muito a pena, velho O resto aqui não vale muito a pena não, tá rapaziada? Não gasta seus diamantes não Nisso aqui não, velho Isso aqui não vale a pena não Isso aqui tudo você farma, mano Tá ligado? Isso aqui tudo você farma Inclusive eu tô pensando até Se eu pego A Essa daqui, ó A zoia, tá ligado? Que eu quero muito pegar a zoia Ela tá muito boa no PVP, tá ligado? Ela tá muito boa no PVP, mano No PVP eu sofro contra a zoia, velho E uma coisa importantíssima De você pegar na especial para iniciantes Na segunda opção de loja É os tickets de recrutamento premium, beleza? Os ticketsinho aqui, mano É essencial Tá ligado? Você vai ter uma meta aqui, tá ligado? De você ir fazendo login um dia Por exemplo, você faz login um dia O servidor ele reseta Três horas da manhã Pra quem não sabe Aí o servidor reseta Já deu outro dia Aí você vem E pode pegar esse aqui De segundo dia Tá ligado? Aí vai ter uma meta aqui De terceiro dia Quarto dia Tá ligado? Esses personagens aqui Inacessíveis Eu tô pensando Se eu pego, mano Tá ligado? Porque eles são inacessíveis Tá ligado? Você só pode pegar ele aqui Ou no baú Se eu não me engano Tá ligado? A mais eu tô pensando Se eu pego realmente Essa zoia aqui Mas o resto, mano Eu só pego os tickets Tá ligado? Isso aqui tudo é farmável, mano Isso aqui tudo é farmável Esse personagenzinho aqui, ó Tá ligado? Vale a pena pegar Porque ele é inacessível Tá ligado? Você não pode pegar Em nenhum outro lugar Ok? Então, tipo Vale muito a pena pegar, ó Isso aqui, rapaziada Nem pega, tá ligado? Tipo O meu pet Se liga no meu pet Tá ligado? Eu tô level 66 400, 500k de força Praticamente Beleza? E o meu pet Tá no level 113 Só farmando essas comidas aqui, ó E é isso aí, tá ligado? Vocês tão vendo aí Que não vale a pena Pegar esses Esse salmão aqui não, velho Tá ligado? Não vale a pena não, cara Você upa tudo no frio aí E só dá ali na raça Tá ligado? É, basicamente Pegar os tickets Ok? Vai logando todo dia Vem na loja aqui E olha se já Você já concluiu A meta de dias Pra pegar os tickets Aqui, tá ligado? É, eu queria muito Esse personagem Se esse personagem Tivesse aqui Eu ia pegar ele Com certeza Que agora no vídeo, mano Inclusive eu aconselho Vocês pegar os fragmentos Da Renia Por diamante Pode pegar Que vai valer Muito a pena, mano Tá ligado? Pode pegar Que vai valer Muito a pena Você vai colocar Um upzinho nela Mais aí E caso venha Mais frags dela Vocês vão Tacar-lhe o aço, velho Tá ligado? Vocês vão sentar o aço E vai upar ela aí Quatro estrela E dá ali Tá ligado? Essa personagemzinha aqui Cara Ela é inacessível Então vale a pena Tá muito barato Tá ligado? Aconselho quem estiver Recarregando Pegar Porque ela tá barato E É inacessível Tá ligado? Basicamente tudo Que é inacessível Vale a pena pegar, velho Aqui eu não pego Porque, cara Se você estiver recarregando Pode pegar todos os tickets Olha aqui tudo Que eu peguei Tudo o que eu peguei Como eu falei pra vocês Eu peguei o frag da Renia Ok? Os frags disponíveis Por diamante Eu peguei É... E o ticket Tudo o que foi disponível Eu peguei, cara Ah, velho Vou pegar, mano Vou pegar Eu sei que eu pego ela no free Eu sei que eu pego ela no free Mas Não tô aguentando, velho Eu já tava decidindo pegar Porque vai valer a pena muito Pra mim aí no PVP Vai me ajudar demais Aqui eu não aconselho vocês Pegarem nada também Tá ligado? Esse aqui tudo você Tipo, farma aí de boas Loja de equipamentos, cara Aqui É... Só se você estiver precisando, tá? É bem raro, mano Eu nem pego nada aqui Nessa loja aqui Eu nem pego Nada praticamente, velho Tá ligado? Então eu vou tá pulando aqui Essa loja Beleza? Caso quem tiver dicas aí pra mim, ó Porque eu também não Tipo A gente sabe do jogo Mas não entende tudo do jogo ainda Tá ligado? Quem tiver dicas pra mim aí E for high no game aí, mano Tiver high level Pode passar dicas pra mim Que eu também tô aceitando, cara A gente passa dicas E aceita também A loja do torneio Aconselho vocês Pegarem o Beowulf Ok? Peguem o Beowulf aqui Que é muito importante É... Agora eu vou tá pegando também É... O fragmento da Renia Se... Mano É interessante pegar esse cara aqui Porque ele não dá em nenhum lugar, mano Tá ligado? Mas... Peguem o Beowulf Tá muito bom no PVP Ele é muito bom tá pegando Ok? Peguem o Be... O Beowulf The Lonely Wolf Eu chamo de Beowulf É, ficou da hora Beowulf Peguem o Beowulf aí, ó Peguem o Beowulf Que é muito top Ok? Se quiser pegar a Renia também Pode sentar-lhe o aço Aconselho demais O resto não, mano O resto você farmá lá Tranquilo lá na... É... Loja de fragmentos Lá no... No modo história Tá ligado? Aqui Loja da Guilda Eu tô pegando Aiu Aiu Eu tô pegando aqui Porque é pessoal Porque eu quero ela Tá ligado? Joguei com ela no PVP Eu vi que ela era muito top E... Peguei, mano Tá ligado? A Anika Eu peguei de graça aí A minha já tá com 4 estrelas Tá ligado? Peguei de graça Fazendo login Diário Então, tipo Tá muito tranquilo É... O resto aqui Eu aconselho vocês Vai de cada um, mano Tá ligado? Mas eu aconselho vocês Pegarem esse pó mágico também Ó Pó de ouro Que ele é muito importante Pra você tá É... Fazendo o upgrade Aqui no seu equipamento Beleza? É... Nisso aqui, ó Role novamente Depois eu vou dar dicas Pra vocês disso aqui Tá ligado? Loja de combate É... Deixa eu ver se eu falei tudo aqui É... Isso aqui também é importante Rapaziada, ó Ficha de pedido É importante Mas você farma também É... Fragmento do abismo Você farma Fragmento de mecha Nem pega Porque fragmento de mecha Você pega lá... Mano Tipo Cara, é sem nexo Velho Fragmento de mecha Você pega aqui no pilhal É... Orb level 3 Cara Nem pega também É... Isso aqui Talvez seja até bom Tá ligado? Mas você farma tranquilo Então, né? Fragmento enlatado Seria da hora Pra você upar seu pet Mas vocês viram que Meu pet tá no level 113 Só no free Eu não peguei nada Eu não peguei nada aqui Tá ligado? Nada Eu só pego É... O pó de ouro Basicamente E a fagmento da minha personagem Da IU Tá ligado? Aqui eu pego a IU também Só farmo a IU Ok? E mais nada, mano Aqui eu não farmo mais nada Porque o resto é tudo farmável Então eu passo essa dica aí pra vocês Aqui Eu estou pegando Só a caixa de equipamento É... Lendário Aleatório Porque ela vem um equipamento lendário E o resto é tudo por 3 dias Por teste Ou seja Quem quiser treinar Pega um personagem Aqui Viciado? Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara É... Quiserem mais dicas Comentem Ok? Cara, eu estou jogando muito esse game Tá ligado? Estou muito viciadão É isso, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês, mano Tamo junto Valeu Falou E foi Tchau Qualquer Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL